Cara, nossa, não dá certo não, cara. A galera, quando vem a guitarra do... A música, ela fala muito ao nosso coração, até pelas imagens, por tudo que foi feito, por todo o trabalho que a equipe da Lumiar fez, foi sinceramente mostrar de uma outra forma, porque eu via o clipe de um jeito, com a entrada do Bruno, com a entrada do Gabriel, de toda a equipe, a música tomou um outro rumo. Teve uma outra visão que eu não tinha, mas que foi além daquilo que a gente esperava, além daquilo que eu imaginava que a música poderia chegar. E realmente foi um momento que eu percebi que era aquilo que precisava ser mostrado, era aquilo que precisava ser buscado. Não era pra quem já bebia dessa fonte, mas pra quem precisava beber. Queríamos, na verdade, ter alguém cantando com a gente, ter uma participação de alguém cantando com a gente. E foi quando, conversando entre nós, o que cada um achava, a gente resolveu, poxa, vamos chamar o Valmir. Ele marcou com a gente em casa, a gente foi em casa e conversou com ele, a gente apresentou um projeto pra ele e, no mesmo dia, ele deu o seu sim. Quando os meus amigos, os meus amigos queridos, a banda Além de Mim me convidou, eu nem esperava, é sério, eu não esperava mesmo assim que fosse cheio de surpresa pra minha vida. E foi muito especial. Uma das ideias iniciais era realmente fazer um projeto, um clipe. Além de estarmos juntos tocando, evangelizando, nós queríamos fazer algo grande dessa forma. Então, esse projeto, na verdade, veio desde o ano passado, no nosso coração, mas aconteceu muitas coisas durante o ano inteiro. Aonde, no final do ano passado, andando com a Fernanda no shopping, nós encontramos com o Claudemir. E a gente conversou, e eu lembro de uma frase que a gente falou, a gente tem uma única chance de apresentar isso. Então, já que a gente tem uma única chance, vamos se dedicar, vamos apresentar algo realmente. Toque primeiro o nosso coração e pra que a gente possa ter certeza que vai tocar o coração das pessoas. No outro dia cedo, quando cheguei no escritório, comentei com o Bruno, falei que havia encontrado uma banda que realmente me interessaria muito contar a história de uma música deles. Naquele mesmo dia, a gente já entrou em contato com a Fernanda, com o Wagner. No dia da reunião, a gente conversou aqui e viu que as ideias batiam. E a gente começou a ver que dali podia sair um material legal. Conforme os dias de gravações, a gente foi vendo o quão forte era a mensagem da banda e tudo que eles queriam passar através daquela música. Então, toda a equipe foi se envolvendo muito. Tantas pessoas tocadas pela mensagem, foi uma coisa sem preço. Quando a gente assistiu, claro que as expectativas são sempre altas, mas dessa vez superou com certeza. Mesmo você sabendo da qualidade do trabalho da equipe que fez o videoclipe, você viu que foi bem superior. A gente viu que foi bem superior a qualidade da gravação. Bom, eu cheguei na Lumiar um pouco de paraquedas, né? Eu cheguei justo no momento em que a gente estava com esse projeto de fazer o clipe da banda. Foi um processo muito prazeroso, assim. Pra mim é muito prazeroso esse processo de gravação, de escrever o roteiro, de montar e tal. Então, a gente trabalhou com pessoas maravilhosas, com pessoas muito abertas, pessoas que estavam querendo participar do projeto, pessoas muito disponíveis, muito dispostas. E a equipe também estava muito disposta, né? Foi um projeto, assim, que caiu de cabeça, foi de cabeça mesmo. Nós esperamos, assim, alcançar muitos corações. No qual vem falando na canção que muitas pessoas vivem uma vida tribulada, às vezes estão sem direção, não tem um sentido, né, a caminhar. E Deus vem falar muito nessa música que essa é a direção que nós temos que tomar, né? Buscar somente o Senhor nosso Deus. Essa é a maior missão que nós queremos hoje colocar no coração de cada um daqueles que estiver ouvindo essa canção. E eu quero agradecer a todos aí que gostam da música e espero que Deus toque o coração de todo mundo que escutar essa música aí. E a gente trabalhou demais nessa música. Foram noites, madrugadas, gravando a bateria, a guitarra, o contrabaixo, né? Foi bastante trabalho, mas acho que o resultado ficou legal. Espero que vocês gostem. E a gente fez tudo isso pra tocar o coração de vocês. E esse projeto, essa música, né, estar com essas pessoas é uma realização não só pessoal, assim, mas musical também. Porque quando você está do lado de pessoas motivadas, que amam o que fazem, é muito difícil você não ter sucesso naquilo. Então, coloque em teu coração, coloque teu amor naquilo que você faz, que as coisas fluem. E é isso que nós esperamos, eu, nós todos do Além de Mim, esperamos pra vocês. Que vocês realmente sintam-se tocados por tudo isso que preparamos, porque nós antes fomos tocados por tudo isso que fizemos. Quero aproveitar esse momento pra agradecer a todos os atores. Não tem outra palavra a não ser dizer que foi o dedo de Deus nisso tudo. Porque você chegar em um lugar de pessoas onde você não conhece e vender um sonho, um desejo do seu coração, que é só do seu coração, e essa pessoa se sentir tocada de uma certa maneira, querer vir participar e fazer parte desse sonho, é muito difícil. Todos deviam ver esse clipe buscando algo que vocês necessitam pra si mesmo. Tô ansioso pra ver esse clipe e eu espero que todos gostem. Acho que não importa quantos problemas você tem na vida, sempre tem uma solução, sempre tem um caminho. Que essa mensagem possa chegar nas pessoas e de alguma maneira transformá-las. Todos que estão envolvidos nesse projeto também foram tocados de alguma maneira, disso não tenho dúvida nenhuma. Ele é mais do que um clipe, ele é mais do que um trabalho. Ele é uma maneira de evangelizar através da música. Cada um que trabalhou nesse clipe eu tenho certeza que deu o seu melhor, que deu o seu coração. Os músicos, a produtora, os atores, as pessoas convidadas. Foi tudo com muito carinho. Eu falo por mim e pelo que eu vi. A dedicação dos profissionais, dos músicos, a dedicação dos atores. Até do Pedro que é uma criança, que se entregou, que fez de coração. Então, cada um que assistiu esse clipe, que veja Deus falando no seu coração. Porque Deus fala através da música, através do olhar, através da respiração. Aqui é o Vicentino Aranha. Um lugar que desde o começo do século, do século 20, foi um lugar assim que muitas pessoas do Brasil vieram pra cá. Inclusive, o meu avô, nos anos 50, morou aqui. E depois eu tive de vir com a minha mãe, que também era tuberculosa. É uma situação um pouco difícil, né? Porque a gente era muito pobre. A gente veio pra cá por causa desse lugar. Quando eu entrei aqui, os olhos já encheram de lágrimas. Porque apesar de eu morar aqui em São José dos Campos, eu nunca tinha entrado aqui. As lágrimas não são assim de... Sabe, assim de... As minhas lágrimas não são de tristeza. Eu sei, eu sou cristão. Eu entendo que o meu avô, Ismael, e minha mãe, Adelaide, estão com o Senhor. E como eu queria que também muitas pessoas hoje estivessem com o Senhor e estão sofrendo. E podem estar com o Senhor. Eu acho que é esse o centro dessa obra, desse momento que a gente tá vivendo, desse clipe, dessa música. Hoje eu agradeço a Deus por estar com esses seis irmãos que eu tenho, que são os integrantes da banda. Às vezes a gente acha clichê falar família, mas realmente nós somos uma família ali. Nós estamos unidos tanto pra tocar, quanto pra viver e passar juntos por momentos bons, momentos difíceis. Desse sonho de Deus pra nós, o que nós queremos cada vez mais é poder fazer o que Deus... O que nós sentimos no coração que Deus quer que a gente faça. Que é levar a palavra dEle através da música, principalmente a pessoas que ainda não conhecem esse amor de Deus. Sois jovens, sois fortes e vencesse o maligno. O que nós acabamos de ver nesse vídeo, nesse clipe, foi exatamente isso. História de jovens que se tornaram fortes em Deus e que puderam vencer o mal em suas vidas. E esse clipe foi feito pra dizer pra você, jovem, pra dizer pra você que tá bem. Se vê as voltas com o maligno, com o mal, que tem coisas na sua vida que é preciso você mudar, que é possível mudar. Que não é impossível. Se Deus entrar na sua vida, uma grande mudança pode se realizar. E você também pode ter uma história de sucesso, uma história de vitória, pode ter um final feliz da sua vida. Então que Deus realmente realize isso na sua vida. que você permita a Deus agir na sua vida e que você possa vencer todo o mal que há na sua história e terminar também com um final feliz. E eu quero te abençoar, você jovem, você casal, quero abençoar a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o seu rosto e te dê a sua graça. E voltando o seu rosto sereno, o Senhor te dê a paz, te dê a alegria, te dê a força e te dê a vitória sobre todo o mal e uma vida tranquila e uma vida serena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.